Voltamos, pessoal, aqui com o nosso Espaço Heráclito de hoje, que traz o doutor em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Francisco Raul Cornejo, mais popularmente conhecido como Chico. Chico, quero fazer aqui os espectadores do Espaço Heráclito que estão acostumados com as contraposições. No final do primeiro bloco, antes, quando a história do Satan, aquele videoclipe do Orbital, você falou que tinha ali uma vinculação política. E ali, no caso daquele evento, a gente percebia que a música, que no caso da música eletrônica, está despida do caráter mais semântico, sobretudo para quem não é iniciado, ou seja, como você não tem uma letra, o camarada, se não for iniciado, não vai entender os movimentos da forma musical que levariam a uma tentativa de questionamento político-social. Esse é um ponto. Mas a gente percebe que existe uma interação da música com as imagens. Você percebe que existem colagens, justaposições do som com imagens de crítica política. Muito bem, ali então ficaria claro aquilo que você disse da tentativa de intervenção política, de engajamento. Porém, quando a gente percebe, sobretudo desses 20 anos pra cá, que você datou como período de popularização da música eletrônica, a gente percebe a disseminação das casas noturnas, que certamente estão muito pouco interessadas em qualquer tipo de discussão política. E estão muito mais interessados na característica de entretenimento e alienação. Eu diria que não é que estão interessados na alienação, vão no bojo desse processo de alienação. E eu te pergunto, como é que a música eletrônica guardaria fatores de crítica social no bojo desse processo enorme de mercantilização? Bom, essa é uma questão bem complexa que eu acho que apenas a história futura poderá nos responder de forma, digamos assim, aceitável. Dado que atualmente a música eletrônica, especialmente no seu formato que os americanos chamam de Electronic Dance Music, ou EDM, como eles adoram siglas, né? Pra simplificar tudo. Ela tá enfrentando um processo de comercialização muito rápido, abrupto, em que há um recrudescimento de toda essa camada crítica de intelectuais da música eletrônica, tentando salvaguardar as origens da música eletrônica dançante, que são predominantemente gays, negras e latinos. De toda aquela boemia que nos anos 70 e 80 não tinha outra opção pra se divertir, ou então pra ter um refúgio da sua identidade, de todas as suas atividades, digamos assim, de lazer, que não fosse aquilo. Você não era tão... Hoje em dia é perigoso, até a Folha diz pra você não andar de mão dada se você for gay, que é uma coisa atroz, mas naquela época realmente não era, aceitava você ser um casal gay e andar de mão dada. Então todos esses clubes, todos esses cenáculos que eles chamam de underground, daquele lugar, daquele lugar que o Baudelaire adoraria andar, todo aquele submundo... O Chico, eu só faço parênteses, do Charles Baudelaire, o poeta francês ali de fins do século XIX. Ele adoraria todo aquele submundo sujo e onde todas as formas são, elas são meio cinzentas. Foi o mundo da noite, esse é o mundo da noite, que hoje em dia se tornou até um tópico de pesquisa autônomo, né? Antropólogos, sociólogos e filósofos analisando o que se chama da vida noturna das cidades. É claro que a vida noturna é uma coisa que surgiu com as cidades. De outra forma, no campo, a vida noturna é a vida do descanso e talvez de você participar daquelas festas coletivas, ritos da comunidade. Na cidade grande, isso mudou de maneira profunda porque houve esses espaços, que são tanto físicos quanto imaginários, onde as pessoas poderiam trocar experiências e os clubes são isso. É claro que, como é uma forma musical popular, todo mundo vê que há de se ter uma obrigação de ser politizado, engajado em algum tema. Mas isso não é perguntado de todos os museus, sendo outras instâncias ou instituições de reprodução de cultura. Você não pergunta se o museu é engajado ou não. Ele é apenas um lugar de reprodução da cultura e de disseminação da cultura. Ou seja, você está dizendo que a música eletrônica, por suas origens, por seus questionamentos, tem que responder a perguntas que artes chanceladas, a priori, não precisam responder. É isso que você está colocando? Sim, exatamente. E são questões que foram colocadas para a arte abstrata nos anos 50 e 40. Ela não é figurativa, então, como foi muito bem lembrado por você da União Soviética e de todos os países que se alinharam a essa política, a arte não figurativa sofreu muito, porque ela não poderia carregar uma mensagem revolucionária ou uma mensagem que seria claramente, que teria uma funcionalidade. Vamos falar em termos adornianos. Uma funcionalidade, como o Teodor Adorno Filósofo falaria, essa funcionalidade que é imposta à arte é uma coisa que a, digamos assim, aleja um pouco, né? De certa forma. Isso é bem interessante. E você trouxe para nós mais um vídeo aqui do mesmo Orbit, se não me engano, que tem uma discussão sobre temas ambientais, é isso? Sim, exatamente. O nome da música é Impact, The Earth is Burning, A Terra Está Ardendo. E é justamente porque os anos 90 foram um momento de grande, digamos assim, crescimento da preocupação com o meio ambiente. Então, era natural que todo esse pessoal, os seguidores da música eletrônica, sendo jovens e tendo as suas festas, na maior parte, em lugares muito inóspitos, como foi o caso aqui no Brasil também, em Alto Paraíso, tinha muitas raves, que eram essas festas enormes de congregação e, digamos assim, de usufruto da vida da melhor forma que ela pode ser aproveitada. Então, foi uma coisa que houve muita organicidade entre a música eletrônica e sistemas ambientais. Por mais contraditório que isso possa ser, né? Porque para a confecção de equipamentos eletrônicos e toda aquela parafernália que nós vemos nos shows, muitas árvores são derrubadas e, como eles dizem, o Carbon Footprint é enorme, né? Mas, de qualquer forma, eles tentaram ser uma dupla mais engajada de irmãos. Então, Rô, coloque para nós, por favor, o segundo vídeo do Orbital tem essa discussão. A Terra está queimando, the Earth is burning. Por favor, Rô. A Terra está queimando, o segundo vídeo do Orbital tem essa discussão. Bom, nesse vídeo, the Earth is burning, a Terra está queimando, vocês percebem claramente uma associação entre o ritmo, digamos assim, o aparecimento das imagens ali e tudo mais. Mas nós também podemos ver ali no vídeo, essa é uma outra questão que você pode, você, Chico, você poderia até dizer para nós se é um lugar comum que orbita ao redor desse universo, dessa constituição do imaginário da música eletrônica, mas a gente percebe que as pessoas têm um tipo de interação muito peculiar nos concertos, nos eventos de música eletrônica. Você está, de repente, assistindo a um show de samba ou de outros tipos musicais, você percebe um outro tipo de interação. Muitas vezes as pessoas parecem ensimesmadas no show de música eletrônica. E aí, esse ensimesmamento, como a gente sabe, muitas vezes é associado ao uso de drogas, drogas sintéticas. Aí eu gostaria de te perguntar, existe algum tipo, que você pudesse dizer para nós, existe algum tipo de associação histórica entre a experimentação de determinado tipo de droga, como as drogas sintéticas e a música eletrônica, e isso foi se, de certa, as identidades dessas duas experiências poderiam ter sido tão entranhadas, que aí hoje no imaginário nós percebemos que há uma correlação muito forte. Obviamente que aqui, eu não estou dizendo, pessoal, que as pessoas que curtem música eletrônica, que vão a um conselho de música eletrônica, fazem uso dessas drogas. Mas me parece que no imaginário das pessoas que ficam sabendo de festas rave, por exemplo, há noção do uso de determinada droga. E eu já ouvi, já já tive contato com pessoas que gostavam muito de música eletrônica, e diziam que isso é uma coisa recorrente, talvez você já tenha ouvido isso. Olha, para suportar as horas de duração da festa rave, eu preciso fazer uso do êxtase, por exemplo, ou de outras drogas, até para poder sentir mais, para poder mais entranhar o ritmo da música. Tem uma associação, Chico, que você pudesse dizer, entre a performance, não só dos artistas e do público, e o uso de drogas? Isso é factual em termos históricos? Sim, há uma correlação histórica de que o êxtase, propriamente dito, que o nome do princípio ativo é metil-dioxil-metamfetamina, ele teve uma associação por conta de uma felicidade histórica, uma coincidência, porque originalmente foi uma droga descoberta por um químico da Merck, nos anos 20, na República de Weimar, que depois foi redescoberto por outro químico, um farmacólogo americano da Califórnia, né? Por que não, né? Da Califórnia, exatamente. O berço da contracultura desse lado de Cado Atlântico, e que foi redescoberto com fins para ser usado como antidepressivo, mas seus fins recreativos, bom, claramente, hoje em dia a gente sabe que se laparam, qualquer outra finalidade pudessem ter para o MDMA com fins comerciais, mas eles estão tentando agora recuperar o MDMA como um antidepressivo para ser usado para veteranos de guerra, ele está tendo uma grande aceitação. Tentativa de readaptação do veterano na sociedade. Falando em termos, digamos assim, mais corporais e antropologicamente participativos, o êxtase que ele causa é uma grande sensibilidade a toda a fisicalidade do mundo à sua volta. O toque, ele invade você como se fosse quase um orgasmo, e você fica muito mais sensível a quaisquer estímulos exteriores corpóreos. Como vocês muito bem sabem, uma coisa que nós perdemos a dimensão, como nós ouvimos a música eletrônica em outro tipo de meio que não seja um clube, nós perdemos essa dimensão física dela, que é do grave, de todas as frequências baixas que movem o seu corpo. E há uma violência, há uma violência grande a respeito disso. É a mesma violência que qualquer pessoa sentiria quando você ouve, por exemplo, o primeiro movimento da Cavaleiria Rusticana, e toda aquela presença tão forte e física da música em toda a sua, cada nota, ela agride você de uma maneira muito, muito forte. Eu só faço um parênteses. O Chico falou aqui da Cavaleiria Rusticana. Para quem quiser ouvir a Cavaleiria Rusticana em associação com todo o contexto, me veio à mente imediatamente o terceiro filme do poderoso chefão da Cavaleiria Rusticana. Fiz só esse parênteses para fazer a contralização, mas continua aqui, Chico. Então, há todo esse elemento físico que é muito presente. E, na verdade, o que se perde muito da música eletrônica, quando você ouve num fone de ouvido, em outro ou então, qual que é o outro meio de reprodução de música, é justamente essa dimensão. E você colocou bem da roda de samba, há, claro, o consumo de álcool em volta dela, como há o consumo de maconha ligado ao reggae, porque justamente para eles é uma coisa religiosa, faz parte da religião rastafari, há todo, digamos assim, um ancoramento ritual para o uso da droga. No caso da música eletrônica, ele é muito mais recreativo, né? O uso, você diria que ele é recreativo, mas existe. Mas não é obrigatório, né? Mas, não, claro, mas existe uma vinculação histórica? Você conseguiria traçar isso? Sim, sim. Foi o momento dos clubes, desses lugares onde as pessoas se reuniam, ou seja, todos esses desgarrados da sociedade, gays, latinos, negros, que não tinham recursos para ter, ou então não tinham uma cultura legítima para onde eles pudessem usufruir e mostrar toda a sua criatividade. E, é claro, todas essas drogas novas vieram num momento onde o experimentalismo com as drogas era muito bem-vindo, na década de 70, 80. Era uma coisa que se descobriu muito. A cocaína, ela teve toda uma história durante o século XIX de ser usada para animar crianças. Era um xarope muito comum. Mas, é claro, há interesses comerciais em jogo e há muitos outros interesses, digamos assim, que eles têm um véu de moralidade, mas as questões são muito mal colocadas em relação às drogas. Mas, é claro, toda política de drogas deve passar por um momento em que ela deve lidar com todos esses movimentos artísticos e criativos que têm uma relação orgânica com as drogas. inevitavelmente. E aí, nesse sentido, quando a gente entra nessa temática, a gente também percebe que esse tema vem à tona em várias músicas e vai reconformando. Você falou, a gente falou inicialmente de uma temática mais política. E aí, esse tema, você usou o termo há pouco do hedonismo, esse tema do hedonismo, da fruição do corpo, da fruição, do aumento dos sentidos, da sinestesia, é um tema fundamental aqui para a música eletrônica. Você trouxe um outro vídeo aqui para nós que, de certa maneira, dialoga com esse tema, não é isso? Sim. Na verdade, é uma peça do One or Tricks Point Never, que é o pseudônimo de um grande, muito talentoso músico chamado Daniel Lopatin. Ele é muito bom na manipulação de sintetizadores. Aliás, ele não é um músico com uma formação clássica da forma que convencionalmente a gente entenderia. Ele se entende como um arquiteto de sons. Ele diz que ele monta cenários e ambientes onde a música possa ser entendida dessa forma, espacial. E também há um elemento sinestésico muito forte no que ele diz aqui. O espaço, a sua percepção e a sua audição são coisas, digamos assim, que têm uma correlação direta. É uma percepção muito original da música. E no caso dessa peça, ele vai falar sobre toda a nossa alienação no mundo computadorizado, em que até os nossos desejos mais humanos e mais carnais, eles têm apenas uma forma de vazão muito alienante, que é a pornografia online. É isso, são esses grilhões que nós vamos criando através da nossa própria criatividade. O computador vira um instrumento sexual. Uma boneca vira um amante. Interessante. E é a respeito disso que ele fala. O clipe é muito interessante e foi muito censurado em alguns lugares. Não há motivo para medo. Não, mas é interessante. Roberta, então coloque para nós o terceiro vídeo, que se chama Beta Mail, ou seja, macho beta do Daniel Lopatin, é isso? Por favor, Rô. As você olhe na tela, É possível acreditar que você está olhando para a eternidade. Você vê as coisas que estão dentro de você. Esse é o corpo, o originalidade da sua imaginação. Você não se mova de seus olhos do que estão dentro de você. Você se tornou a sua vida. Você não se mova de seus olhos do que estão dentro de você. Mas você não se mova de seus olhos do que estão dentro de você. Quando uma mudança em sua vida espiritual acontece, Fragments como essas são as suas imaginas. Isso é isso. Olha, vocês percebem nesse beta meio, no macho beta do Daniel Lopatin, que tem uma riqueza semântica, uma riqueza de significados muito grande. A gente viu o recurso, estava conversando aqui com o Chico no decorrer do clipe, uma série de cenas paradigmáticas, o teclado sujo, computadores esvaziados. Esse tipo de recurso, esse videoclipe, digamos, uma obra de arte mais totalizante, no sentido de que traz o recurso de uma série de linguagens, guarda uma pulsão política e também guarda uma pulsão de tentativa de ressignificação do mundo. Mas nós sabemos, como a gente estava colocando aqui, que existem também correntes que se despiram completamente disso. E, a não ser que você seja completamente iniciado e tenha uma mediação muito grande, você não consegue chegar nem a um conteúdo de discussão. Você vê ali que tinha até uma voz de fundo trazendo uma mensagem. Daria para falar, então, de... Claro que a gente poderia falar de várias tendências da música eletrônica, mas ela também passa por um processo de nicho. A alta música eletrônica, a mais popularizada, ela já também foi padronizada pela indústria cultural, nesse sentido, com os nichos de consumo? Bom, padronizada, ela sempre foi. Na verdade, o que me atraiu desde o começo do meu envolvimento, hoje em dia, como pesquisador da música eletrônica, mas primeiramente como amante da música eletrônica, foi toda aquela esperança de uma mudança no sistema que ela trazia dentro de si, que era usar os recursos que eram descartados pelo sistema, equipamentos velhos, ou então um sistema de distribuição de discos que era pautado no sistema dos anos 50 ou 60, de música popular, e tentar subverter isso para trazer uma mensagem nova. Ela era não figurativa, ela era não lírica nesse sentido, e trazer uma mensagem nova que era justamente a contestação de toda a comercialização do rock'n'roll e da música popular como uma coisa nova, inovadora, que mostra todas as contradições da sociedade. Porque, creio eu, essa é a finalidade de qualquer arte, enquanto ela pode ter alguma finalidade. É desvelar essas contradições, querendo ou não, voluntariamente ou não. Claro, claro, claro. Muitas vezes o paroxismo é tão grande numa forma artística que tem nenhuma vinculação com o mundo, que ela justamente revela a sua dissociação do mundo. Olha, pessoal, infelizmente a gente vai chegando ao término do programa, mas eu gostaria de agradecer ao Chico e falar para você o seguinte, e eu tenho certeza que o espectador sentiu isso, é interessante que a forma pela qual se chega à música eletrônica é muito alienante também, e você conseguiu mostrar na discussão, Chico, essa é a minha sensação aqui como debatedor e apresentador, você conseguiu mostrar a característica de envolvimento da música eletrônica, a sua historicidade e as suas categorias críticas. Muito obrigado pela sua participação aqui no Espaço Heráclito. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui, eu espero que tenham entendido mais e se interessem mais em buscar muitas coisas, porque é um mundo imenso de musicalidade. Então, pessoal, muito obrigado ao Chico mais uma vez, ficamos aqui, até a segunda-feira que vem com mais um Espaço Heráclito. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!